Ih, muito estranho! Posso ler? Quantas faces finais joguei para Portugal? Ora bem, europeus e mundiais, não é? Sim, sim. Tá? Ah, enfalhou a bomba! Quase! Se não fosse jogador, o que seria? Sei lá pá! Se não fosse jogador, o que serias? Sei lá! Tá? Tá! Tem que saber se é um físico! Vá! Qual é a minha série favorita? Esta é fácil! Esta eu acertei claramente! Esta era fácil! Esta era fácil! Acho que esta ele também sabe! Qual o primeiro clube da minha formação? Esta acertei! E紹介 Sie! Ei, não sei! E colourar! A vermelita! E as alegra! E aqui dentro... E aí poema da minha fia! E aí, como é a rica, eu vou falar... E aí, como eu a professora, eu vou falar... E aí, como eu estou falando? O que é que é nossa? Qual é o meu prato preferido? Esta não me engano. Só se mudares. Salmão grelhado. É igual. Como é que eu acabei, amigos? Foi muito bom, muito bom. Despaixa-te lá. Calma, jovem. Estás com muito mimimi. Anda lá, vai. Posso? Olá, Pani. Olá, mano. Diga, não quero conversar contigo. Vai, bora. Em que dia é o meu aniversário? Bito estranho. MMS? Eu já estou. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Como é que estás a escrever? Não sei. Porque eu não sei. Não, não, não. Achas. Não sei. Mas tenho uma justificação. Sou muito mal com os números. Qual é a minha série favorita? Série favorita? Estás a escrever muita. Não é isso tudo. O que é que nós combinamos? Deixa-me ver. Nem tu sabes, diga. Como é que queres que eu saiba? Estou a ver se é esta ou se há outra. Não, não, não. Essa tudo e este. Ias adivinhar. Não, não. É a favorita, vai. Não inventes. Não, mas é esta, essa. 1, 2, 3... Xênica, como é? Tu és gangsta. Não, não, não. Essa era a mais fácil de escrever. Ah, foda. Eu ia para vikings, mas essa... Onde é que está o apagador? Onde é que está o apagador? Onde é que está o apagador? Atrás... Ah, aqui. Qual o primeiro clube da minha formação? Ah, isso é fácil, isso é fácil. Isso é fácil. Acho que nunca jogaste lá. Isso é fácil. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Saco. Eu nem sei da existência desse clube, miga. Como é que não sabes? O grande saco, como é que tu não pegaste? Não, miga, não. Essa não conta. Como é que não conta? Você nunca jogou o nome saco. Ai, ai. Niga, eu escolhi fáceis. Como é que estás-me a complicar assim? Oh, isso é difícil. 1, fácil. Qual é o meu prato favorito? Preferido, neste caso. Uhum. Essa é fácil. Essa eu acertei de certeza absoluta. É, isso já não sei. Não fui aos pormenores, mas acertei. Anda. Niga, estás a escrever muito. Está? Calma. 3, 2, 1... Arroz limpo. Dias que tenho arroz sem nada. Arroz limpo. Ah, eu só acertei. O resto, arroz limpo ou qualquer coisa. Tem que ser arroz branco. O resto é pormenor. Dias que tenho arroz, o resto é pormenor. Afogado, de preferência. Se não fosse o jogador, o que seria? Ah, isso é fácil também. Não, não vou exprimir isto. Eu já não inventei. 3, 2, 1... Quase por a verdade, Henrique. Qual o meu artista musical preferido? Uia! Atenção, artista... Pode ser banda. Pode ser banda? Não só artista. Não é só solo, percebes? Está bem. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Oh, que caralho. Espera aí. Vá. Offspring. Vamos! Vamos! Certinho, caralho. Eu cheguei a esta, como ficámos muitas vezes no quarto juntos, ele ouvia muito. Portanto. Se não fosse guarda-redes, jogava a... Bebé, só tens três posições. É. Faz pim pam pum. O que será? E não. Vou mudar, espera aí. Vou mudar, vou mudar. Oh, que caralho. Já foste. Já estás a escrever muito. É só três letras. Vá. Já, já está. Já está. Pala. Vejo, três já fostes. Aí, eu tinha pivô, meu, e apaguei. Eu tinha pivô e apaguei. Qual foi o meu jogo de estreia na seleção A? Qual foi? Aí. Pensas muito. Aí. Oh, que caralho. Vou meter um lá. Bora. Vai vira. Croácia. Tá bem. Vamos lá, outra. Qual o meu nome completo? Pera, concentra-te, eu colite. Calma. Calma, calma. Não, esta eu não vou falhar. Não, vais. Pode ser? Siga. O que é o que changa? Vitor Alexandre Hugo Fernandes. Bonito. Ai, afú. Bonito, bonito. Olha, mas gostei desse nome, Vítor Alexandre Fernandes, bom, bom, gostei, gostei, se tiver um filho vou-lhe chamar assim, ó bebê, qual é o meu ponto forte em campo? Aí, há tantos. Pá, está bem, vá. Está? Bora. Cobertura, é igual, isto é igual. É, parecido, é parecido, é parecido. Isto é igual. Não, não é nada, não, 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 não inventes, não inventes. Não, oh China, isto é igual. Não, não. A equipação de espaço e eu, cobertura, saída aos 6 metros, ou seja, para o espaço, é igual. Mas a saída aos 6 metros não é só cobertura. Está bem, não, mas então, ó, ó, ó. Aí tens duas coisas. Tu se pusesses só saída aos 6 metros, aí já estava bem. Não, mas eu disse, cobertura, quando faço cobertura, meti entre parênteses seguido ao 100 metros. Não, está mal, está mal. Não, não está mal. Está mal. Está mal. Está bem, está bem. Está bem. Portanto, eu ganhei. Não, não, não. Empatámos. Não, eu ganhei. Empatámos. Não, eu acertei. Esta está certa. Não, não, não. Pois é. Ainda não sabe. Então, o Mister vai tirar a dúvida. Mas ele vai dizer que eu tenho razão. Não, eu sei que eu ganhei. Não, não. Eu acho que são as duas corretas. Porque a cobertura, neste caso, de um guarda-redes, é quando um jogador de campo é ultrapassado, por exemplo, na alva, e é ele que vai sair à cobertura porque não é um jogador que tenha tempo para, ou já é demasiado próximo da baliza, e ele vai realizar a cobertura. A ocupação de espaço acaba por ser a mesma coisa, porque quando ele aproxima para realizar a cobertura, ele vai ter que ocupar espaço. Ok? Portanto, mas, porventura, esta cobertura aos 6 metros poderá querer dizer, no contexto, após alguém ser ultrapassado, ser o guarda-redes a fazer essa cobertura, e, simultaneamente, ele terá que ocupar o espaço. No máximo empate, acho que eu acertei duas, e com esta acertas duas. Acertei o salmão. Ih, mais nenhum. Olha bem. Vejo, vejo. Vejo. Prato preferido, foi o único. Calma. Clube de formação académica. Espera aí. E a série favorita? Naruto, duas. Shippuden. Está bem. Acertou duas. O VAR confirma. Empate, pronto. Empatado. Está bom. Eu podia ter ganho, mas, se não quiseram... Que idade tenho? Pelas tuas atitudes, dava 40. Mas... Está? Não, tu não estás nos 34. Não estás... Não, não estás. Estou... Vou apagar, porque eu também não tenho a certeza. 1, 2, 3. 30. Ih! Essa eu sabia. Como é que eu errei essa? Eu disse-te há pouco. Obrigado. Essa eu sabia. Esqueci, esqueci. Se não fosse ala... Jogava a... Ah, tu não eras um pivôzão. 1, 2, 3. Ias passavam ainda mal. Contigo, Fifi? Claro que sim. Não estáres a ler aqui? Não, não gostava de jogar a pivô. Então... Tens algum trauma com a posição de pivô? Não, não. Partias, nada? Não. Não tenho. Qual foi o meu jogo de estreia da seleção? Foi há quanto tempo? Uma pista. Foi há quanto tempo? 2015. 2015? 2015. Estás na seleção A? É, tu estavas a nascer. Vês? Não, não estava a nascer, mas 2015, tá? É, dá lá uma pista. Eu sei como é que não diga. Tens... Tens... Vários jogadores... Dessa nacionalidade no teu plantel, no clube. Tá? 3, 2, 1... Estás bem. Não. Acho que tu é que tinhas mal doido. Não. Acho que é igual. Qual é o meu nome completo? 3, 2, 1 Tu não tens César? Tenho, está aqui César Varela da Silva Ah, da Silva Não tu tens da Silva, Deus Porque os meus pais me teram, é que? Não, é só não quer chegar lá da Silva Eu nunca ouvi ninguém te chamar da Silva Eu ainda cumprido, já, eu ainda cumprido Qual o meu artista musical preferido? Bónus Bete, bete, gang Dois Dois Easy Easy money, impact